Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, entrando pra vocês mais um vídeo no canal e a gente vai falar sobre TLB, Thug Life Brasil, aí onde o Compatíveis Games aí, mano, ele tá, mano, desenvolvendo esse jogo, um jogo muito bacana, muito da hora, eu vou colocar algumas imagens aqui pra vocês, tomara que ele não me dê o strike, tá ligado? Sei lá, mano, que ele não... enfim, mano, também se der não tem problema, porque é merecimento do cara, o que que tem aqui, mano? É merecimento do cara aí, lógico, e a gente vai colocar aqui umas imagens pra vocês verem, mano, que é um sonho que o cara, tipo assim, é um sonho de várias pessoas, o meu sonho, mano, era ter eu como personagem principal, tá ligado? Tipo, e o jogo vai ser aqui na minha cidade, tá ligado? Com o mapa da minha cidade, minha rua e tudo mais, mano, muito top, e a gente vai dar essa moral aí, eu vou comentando pra vocês em cima do vídeo aí, porque eu também não vou colocar o áudio, enfim, pra ver se a gente não toma um strike ou sei lá, se toma alguma coisa, enfim, mas também tomar não tem problema, beleza? Então vamos ver o vídeo aí, acompanha comigo, e bora lá, meu parceiro, vamos que vamos que é nóis! Bora ver o vídeo aqui, então, é bem curtinho, tá ligado? TLB, Thug Live Brasil, personagem, apresentação, vou tirar o áudio, tá ligado? Pra poder não dar nada, a gente vai comentando em cima, mano, e vamos que vamos, ó. Bom, tá começando aqui o vídeo, Incompatíveis Games, Incompatíveis BR, o canal aí, vou deixar na descrição, Thug Live Brasil, mano, olha que louco, mano, desenvolvimento dos caras aí, top demais, tá ligado? Tipo assim, é um bagulho independente, mano, então tem que dar uma moral, tá ligado? Tem que dar uma moral pros caras, porque o bagulho é louco, mano, e olha isso, mano, a favela, mano, é bem feito, tá ligado? Tipo, você imagina, mano, você produzir um game, vamos supor que é você e mais dois, três, mano, e fazer um game, tá ligado? Nossa, deve ser muito trabalhoso, deve ser muito zica, tá ligado? Mas beleza, vamos ver aqui, vamos ver algumas imagens aí, olha aí, mano, que da hora a favela, hein? Favela do Rio de Janeiro, tá bem bacana, aí a escadaria, mano, bem famosa aí, você vê videoclipe, fotos aí de pessoas aí que vêm lá de fora, tá ligado? Tirando foto ali, enfim, bacana demais, Rio de Janeiro, praia, né, mano, os caras pegou ali as ruas, enfim, os carros aí, bem bacana, top demais, só algumas motos aí que eu não pá, né, mano? Mas enfim, mano, tá aí, carros, olha aí o personagem, mano, bem bacana, da hora, camiseta do Flamengo, porque eu esqueci o nome, mano, do Incompatíveis, mano, mas ele é flamenguista, tá ligado? Então, tipo, ele tinha que colocar, né, mano, e também, né, porque era no Rio de Janeiro, né, mano, não tinha muita lógica, mas enfim, não tinha muita lógica de pôr outro clube, mas seria interessante de ter também outros clubes aí brasileiros, né, mano, mas enfim, bora lá aqui, ó, você vê aí, mano, ó, como tá, mano, a qualidade tá demais, olha esse personagem aí, bem top, tá ligado? Dá pra ver bem, mano, e parece que o game vai sair tanto no PC quanto mobile, mas pelo que eu entendi aí de começo, mano, é que o cara vai fazer, é, primeiro mobile, tá ligado? Que, mano, é o que tem que ser, mano, olha aí, mostra, muito da hora, mano, olha o Everson Zoy, pior que é, mano, caraca, mano, zica demais, mano, top, topzera, mano. Ó, seria interessante também a gente conseguir colocar nosso rosto, tá ligado? Ficaria da hora, mano, colocar nosso rosto no personagem, mano, é um sonho que eu tenho, velho, na moral, eu ser um personagem de um game, um dia você, mano, se Deus quiser, mas a gente vê aí, mano, a qualidade tá muito boa, muito top, e lembrando também, quem quiser ajudar os caras, tá ligado? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do vídeo original, tá ligado? E vocês vão descer lá embaixo, na descrição, que vai tá ali como vocês ajudar os caras, tá ligado? Porque, tipo, mano, é um trampo, o bagulho não é fácil, mano, os caras gastam tempo, gastam dinheiro, enfim, mano, e é um sonho que os caras tá realizando, e também é um sonho pra você se inspirar também, e quem sabe fazer um jogo, mano, do jeito que você quer, um jogo da sua cidade, enfim, mano. Mas olha aí as estruturas que o cara tá fazendo, tá demais, favela bem zica. Olha isso, mano, o personagem tá bem feito, cara, nossa, tá tudo bem feito, mano. Os caras tá desenrolando, não vejo a hora pra poder tá jogando esse jogo aí, mano, parece que até o final do ano aí vai sair o jogo. Vamos ver, mano, eu quero jogar aí, eu quero ser um dos primeiros, né, inclusive se ele estiver ouvindo, se ele estiver assistindo esse vídeo aí, que ele dê essa moral pra nós, tá ligado? Liberar algumas, sei lá, mano, algumas betas, alguma coisinha aí pra poder a gente tá fazendo o vídeo aqui, mano. Seria interessante, mas olha aí a jogabilidade do jogo, mano, tá bem bacana, tá ligado? A estrutura e tudo mais. Aí, olha isso, mano, o personagem, rolamento, corrente e tudo mais, tá muito top, muito bacana. Gostando de ver mesmo assim, de verdade, mano, porque tem que ter moral, tá ligado? Pra fazer esse tipo de trabalho, mano. Olha aí que zica, bem, bem demais, moleque, cê é louco, pai. Olha isso, mano, top. Favelinha, o céu, mano, tá, nossa, imagina no PC como não vai ser, tá ligado? Com os gráficos tops demais. Bom, essas aí são as imagens, né, mano, é só um pouquinho das imagens aí pra vocês, mas deu pra ver aí, né, um pouquinho e entender bem aí o que tá por vir, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Vou deixar aí na descrição, tá ligado, o link do vídeo original pra vocês estarem entrando lá no canal também do Incompatíveis, é incompatíveis ou compatíveis? É incompatíveis BR, né, mano? Aí você vai entrar lá, tá? E na descrição também do vídeo, que eu vou deixar o link do vídeo, tá? Então vocês vão entrar lá no vídeo original, na descrição do vídeo vai estar lá pra vocês ajudarem lá os caras, né, ajudar o projeto dos caras, e é isso, beleza? Deus abençoe a vocês, sua família, é nóis, tamo junto, até um abraço e valeu, fui!